eu ganhei o caramba tô olhando as pedras doido eu peguei um trem grande aqui Linhares mexe, eu acho que é outra cavalo sei lá, é não, não pulou ainda? só sei que é grande tava nem filmando, nem peguei peguei uma batida, ô, não peguei a batida rapaz, é grande, prepara aí Linhares tô achando também, olha lá na frente ali, nossa é não, é uma sarda deixa eu ver, é uma sarda pegou gostosinha ainda cansou? a hora de fugir agora dá o cabinho aqui, dá o cabinho pro tio valendo a cavala nossa senhora, não atrapalhar ele quase que a poliu primeira do dia, a sardinha pegou? pegou? a isca do momento aí aonde? você falou que não tá bom, né? é eita ô senhora meu Deus sentindo a pedra é aquele peixe vermelho mas essa pressão toda é um badéjo é um badéjo rapaz é aqui que não vai pescar não, você falou que é ruim é ruim rapaz, acabou de falar que aqui não vale nada perdeu 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 vou botar esse bicho aqui no meu anzol esse badéjo rapaz pegar é outro deixa eu tirar meu peixe primeiro agora tem mais uma maior aí? não, tem não, Rai tem aqui esse anzol preto galera tem aqui dentro rapaz ó que top, minha gente bonito, hein? tô vendo tenta ali, ó é desse aí que fica os peixes, né? pegou? ah, moleque eita, é uma sarda ô, peguei também soltou, peguei nossa senhora é o meu é grande é sarda o meu foi pras pedras olha Rai, passando pra dar pedra lá ó lá eita eita é perdi pedra o meu olha lá vim de barapeda vamos lá o que que é isso? aí, vai o que? você falou que era grande eu ia parar de puxar o meu a pressão, rapaz o rapaz falei que sei que esse lugar aqui era bom? não, pra ficar de boa nunca não, aqui é eu, rapaz tá com pouquinho ali eu tô com medo porque disse eu você cortou meu dedo na semana não falei nada com você cortou meu dedo de fato só, olha decorativa a semana toda o que que é que eu fiz? parece uma barracuda mas acho que é um agulhão também acho tira só a linha daí que se passar corta só a linha rapaz e é grande esse, hein? será que é um agulhão? deixa eu ver eita olha o que eu falei esse aí mesmo peguei ele então que bicho bonito, doido é um marrom olha aí isso é agulhão mesmo? rapaz olha aí eu falei que você tinha um marrom cabeça tinha um marrom tinha mesmo você falou mesmo olha aí pessoal olha aí não pedi aí rapaz que bicho bonito é sujeira é véi véi de guerra aí tá com seu tá com o celular aí tá tira uma foto aí na moral agora é o pé seu mesmo, doido duvida não, tá? aqui ó é o mesmo não é cagou e agora é cagou aí olha o zoião na boca aberta tomou uma cacetada na cabeça aqui chegou e eu com o dedo até um talo foi embora peguei e grande e vai do pé de ave e pesado e tome sei lá pesado no mundo tem cara de ser xarel fundo ou xinxá já viu? não tô chutando tô vendo a barracuda é uma barracuda primeira barracuda eita minha primeira falei? falei? hein? vem dá lá o vídeo vamos ali pegar uma barracuda daqui a pouco eu falei aqui agora vou pegar uma barracuda que é pé de ave pega ela pega outra moça aí vou pegar a sua vamos lá ele tá mais pego já tá então pega pega que é a minha primeira barracuda aí aí valendo a sarda hein tem rabo pra pegar não não é gostada não aí minha primeira essa é a minha primeira eita valeu garoto primeira barracuda de jaguaré essa aí peguei até a luva junto tá lá ele lá ele falando que ia vir pegar um peixe aqui uma barracuda que nós falamos peguei a luva também pegou? depois eu tiro depois eu tiro a luva vem aí pessoal ó aí ele onde tá nós nem saímos direito não rapaz olha só o que? tô tirando a minha aqui pegou o que? é um trem lá a minha quebrou a garaté olha aí pessoal rapaz que impressão ó a barracuda trocar a garaté dá uma isca agora ali ó tá limpo hein no mundo opa peguei peguei tem lá não vi não o munílio tá travado também até a cepa pra pegar peixe corricano ainda desse jeito eita eita foi lá mesmo que eu peguei e é bonita tá pegou? pegou? rapaz aí é grande tem um monte atrás mordendo nela é? é assim né você é disso porque a sua é pequenininha né já chega jogando eu tô aqui né oita pega deixa marido deixa eu cortar aqui primeiro o negócio balendo a cavalo vem cá vem cá rapaz bonita é essa que que é linda eu caramba tô olhando as pedras doido olha 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 nas pedras é pesado vem a cama primeiro vem a cama ligou 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 a leite por favor fica mais tem que capturar mostrar o papel tá ligado aí olha aqui o tamanho do peixe que eu peguei rapaz rapaz segura no barco toma sai fora das pedras olha o tamanho do peixe onde pegou o tiro isso é um pampo é essa amendoara eu acho Deus é mais só sei que é grande assassino rapaz eu tava fazendo um empate pra me botar um zol eu corri de agora tá bom vou tirar vem bota aí você tá maluco meu primeiro peixe vai mais não vai mais não vou meu primeiro peixe filma aqui pessoal pra mergulhar o cara não precisa matar peixe não mata logo o peixe hein vambora você escolhe vambora né tinha uma ideia só esse eu vi só esse aqui você tá doido que tamanho de peixe doido que condição não calma aí rapaz vai me carregar agora sabe que eu saí num lugar fatal e a âncora agarrou ainda pra ajudar ali na pedra ainda rapaz vai aqui calma aí a argolinha que tá agarrada calma aí vai se não é jaguaré se não é jaguaré não sai nada rapaz esse daí ele fala um negócio aqui olha aqui meu nome já tem o nome de um cara bom de mergulhador olha aí mergulhador rapaz esse é bruto hein olha aqui cê é doido é grande do mundo oh meu meu Deus do céu cabe no ninão agora é cabe não eu olho você falou que pegou um peixão eu tava indo até desanimado eu olho eu olho eu olho eu olho eu olho E aí